Música Oi gente, aqui é a Gabi, serão muito bem-vindos a mais um episódio da nossa queridíssima série Minecraft Sobreviver, estou aqui junto com o meu amigo Doze E aí galera, beleza, aqui é o Doze Tá bem mano, tá tudo certo? Nossa, tá tudo ótimo E finalmente a gente tem uma base protegida aqui, né Vivi? Nossa, sim mano, rapaziada A gente aqui estava construindo a nossa janelona, né? Que a gente falou que a gente queria ter uma vista panorâmica aqui de tudo que rola E nós temos aqui realmente essa vista linda, maravilhosa Nossa, é muito bonito mesmo aqui Dá até pra ver a casa do Eric daqui, será? É, a casa da árvore tá ali escondida, mano Olha, é muito bem camuflada, né? É, nossa, eu acho que será que é estratégica dele? Será que é estratégia? Eu acho que é estratégia, mano, pra ninguém encontrar nem mesmo a assombração que vive por aqui Nossa, é verdade, tem isso, né? No último episódio a gente viu uma coisa muito estranha, né Vivi? Eu acho que... Não, tipo assim, o Eric diz que ninguém decidiu morar por aqui por causa de assombração Eu não acredito, tá ligado? Tipo, você disse que viu um vulto Mas, tipo, mano Por mim, é... Vocês estão causando, mano Mas, tipo assim, ó Por exemplo, eu acho que o que não custa é a gente se proteger bem Então, por isso a gente fez a casinha aqui Pra não ter problema Exato, mano A gente até fechou aqui, né? Pra caso de problemas Ali tá aberto, mas pelo menos já é mais protegido Vamos mostrar pra rapaziada o que a gente fez, Doze Olha só, a gente meteu uma escadinha aqui, né? Porque tava complicado de subir E aqui já é logo a entrada da nossa casa, mano A gente tem... Por que que tem uma lã e um carne aqui? Ah, deve ser porque o... O lobinho nosso Nosso não, né? Que a gente vai pegar um dia Ele... Ele matou a ovelha Caraca, mano Mas nem pra ele esperar pra gente reproduzir a ovelha, né, mano? Ele já matou... Foi você, né, seu safado? Caraca, eu fico pensando Como que ele subiu aqui no topo da montanha? Que, tipo, de primeiro dia Quando a gente chegou Ele não tava aqui Então, eu acho que spawna essas coisas assim Do nada Eu não sei por quê Mas é estranho, né? É, esquisito Mas, ó Pelo menos a gente tem uma lã aqui Que ele conseguiu pra gente, né? E a gente precisa, mano De um osso Pra conseguir domesticar ele, né? Nossa Nós precisamos demais Você quer ir atrás disso também? Sim Tem outra coisa que eu preciso Que a gente precisa pegar O Doze Vem cá Vamos descer aqui na escadinha Vamos aqui pra nossa mina Porque a gente fez essa escada aqui, né? Só que o que eu fiz, mano? Deixa eu até pegar o trapicareto aqui A minha acabou, velho Calma aí Tô aqui, ó A minha tá acabando Eu acabei de fazer essa daqui Tá Vem cá A gente tá levando comida? Tão levando comida A gente tem um pouquinho de comida Que o Eric deu pra gente Inclusive, quando a gente fizer pão A gente tem que levar pra ele, mano Então Eu não tenho Eu não tenho Dá pra mim um pouco? Comida? Tô aqui, ó É, ele colocou tudo Eu acho que já caiu só pra você Aí, boa Boa, a carne de ovelha é quentinha Saindo do forno da rapaziada Vem cá, Doze Vamos mostrar pra todo mundo A nossa mina que a gente fez A gente levou a mina mais ou menos até aqui, rapaziada Que é o nível de térreo De tipo Da nossa montanha, né? Porque a gente tava em cima de uma montanha Agora a gente tá basicamente no térreo Só que Sim Aqui é a saída, olha só Achei uma fonte de água aqui Já que eu quero pegar Boa Pra nossa plantação Aqui tá bem escuro, mano Tá bem marcado Nossa, olha que Caraca Aqui pra mim também tá Parece uma neblina, né? Olha Mas aqui já parece que tem a saída, olha Então tá bem tranquilo Ah, que legal Boa Tá Olha só Aqui é a casa do Eric, será? Ou não? É do outro lado, né? Da montanha que a gente tá Na onde? Aqui? Deixa eu ver Aqui A casa do Eric é ali do outro lado, eu acho A gente saiu do outro lado da montanha Nossa Tá Pior que eu tô muito perdido também, olha isso Mano, a nossa Caraca A nossa casa é bem no topo dessa montanha Nossa, é muito alto É que o sol tá batendo bem na minha cara, não tô conseguindo ver direito, mano Mas é bem aqui na nossa montanha Deixa eu tentar subir por aqui, vamos ver Não, mas não precisa voltar pra casa, não A gente precisa fazer o seguinte Na verdade, vamos voltar sim Vamos voltar sim Porque eu tô com um balde de água agora já Eu já quero colocar ali no nosso Na nossa menina plantação, né? Pra gente conseguir trigo Fazer pão pra levar pro Eric E também a gente tem que domesticar o cachorrinho, né? Doze É verdade, a gente tem que domesticar ele Porque ele é muito bonitinho E é bom que ele ajuda a proteger a gente, né? É, porque vai de noite quando a gente estiver dormindo Dizem que Sempre quando tem tipo um lugar assombrado e tudo mais O cachorro começa a latir Já ouviu falar nisso? Nossa, é verdade Já ouvi, já ouvi De verdade Então que se tipo a gente tiver alguma assombração aqui O cachorro vai saber Antes da gente nem pensar em ver Caraca Mano, se ele começar a latir Eu juro que eu vou deslogar do server Não vou entrar mais Porque Não, não tem como Não, não Pelo amor de Deus Que medo, mano Não, se ele começar Ô, fala sério Parece que essas coisas aqui nesse mapa É muito estranho Eu não sei o que acontece isso É um survival normal Só que Não sei Tá acontecendo umas coisas bizarras Mas acontece, acontece Normal Coisas de Minecraft Minecraft é um jogo Muito macabro Ele é muito Tipo assim Nunca Você nunca sabe o que pode esperar Tá ligado? Não, só faz dois Um coisinho pequenininho mesmo Só faz tipo Ah, é? É porque a gente na verdade, mano A gente só tem pouquíssima semente, né? Tipo a gente tem quase nada de semente Eu tenho duas, na real Vou pegar um pouquinho mais de mato aqui Mas duvido que drope uma semente aqui Sabe um jeito bom de pegar semente? Ai, nossa É pegando um balde de água E jogando no chão Jogando na grama, né? É muito bom Só que eu não tenho mais água, mano Eu só tinha um balde E agora eu não tenho mais Mano, eu queria muito fazer uma cama, velho Será que a gente encontra outro ovelho por aqui? Nossa, não tinha uma ovelha perto da casa do Eric? Tinha Será que o Eric tá em casa? Lembra? Ele podia emprestar uma ovelha, né, mano? Uma lã Já que ele mora aqui há muito tempo e tal Mas às vezes ele foi explorar, né? Não sei É, é bem capaz Também com esse tamanho de casa Se ele ficar aí, ele vai fazer nada A casa dele é muito pequena Por que será que a casa dele é... Eu não sei porque é tão pequena, mano Mas ele deve viver bem Ele é um menino solteiro Está vivendo sozinho Mas o Eric é bem esquisito também, né, mano? Tipo, ele não tem família não, mano? Ele mora 100% sozinho É, eu achei ele muito estranho Pra ser sincero, viu? É esquisitado Eu não sei Mas ele tem uma cama Mas eu não vou levar nada Eu não vou mexer em nada, não Ele não tá em casa Eu não vou pegar coisas sem pedir, né, mano? Tá É, meio ruim mesmo Pegar as coisas... Mas deixa eu ver Você tá vendo alguma coisa? Ó, eu tô tentando achar alguma ovelha por aqui Deixa eu... Tô tentando achar Eu tô em cima de uma árvore aqui Tentando ver Eu não vejo na dica, mano Rapaziada, tinham tocado o interfone aqui Mas estamos de volta Caraca, ô doze Olha que lindo que fica o marido aqui, mano Cadê você? Caraca Aqui, velho Olha que bonito Nuda pra ver tudo, velho E olha Você consegue ver a nossa casa? Mano Tipo Eu consigo... Deixa eu ver Se tá longe Deve tá longe, mano Que eu dei uma bela de uma andada Caraca, tá ficando de noite A gente precisa logo achar essa cama, velho Ó, é melhor você voltar Tá, ó, eu acho que eu achei ovelha Achou ovelha? Eu achei Achei Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu chegar aí onde você tá Deixa eu chegar aí Deixa eu chegar aí Eu tô aqui perto da casa do Aurelio Lembra que eu te falei que aqui perto tinha? Que a gente viu no vídeo? Lembro Caraca, a nossa casa fica muito bonita de longe, mano Fica, né? Aham Muito bonita Ó, e eu fiz uma tesoura aqui com os ferros que a gente tinha pego Aonde? Ó Você tá conseguindo me ver? Não, onde você tá, velho? Ó Eu acho que eu tinha visto o seu nick por aqui Ah, eu vi o seu nick aqui Ah, aqui É, eu tô aqui Achei Aqui uma ovelha Você vai cortar a lã? É, eu tô cortando Corta aqui, corta aqui Eu acho que ainda vai dar o suficiente, né, mano? Você tem quantas lãs? Deixa eu ver Eu tenho quatro Ou três Aqui, ó, tem mais Tem mais aqui Eu tenho duas Só falta mais um Boa Então, pronto Boa, moleque Boa, boa Finalmente a gente vai dormir, né? Isso, vai ser a primeira noite que a gente vai dormir Todas as noites a gente passou em claro, tá? Não vou falar que é porque o Doze tava com medo de espírito Não, não foi só por causa disso também, né? Fala sério Não, foi porque a gente não tinha cama Exato É Só que a gente precisa domesticar logo o cachorro, mano Porque aí ele vai Ele vai, tipo, passar Ele acordado, pelo menos Cuidando da casa, né, mano? Sim, sim, é verdade Onde você tá, Bianca? Tô em casa, mano Tô aqui em cima Onde eu coloquei a cama Ah, você colocou a cama em cima? Sim Eu quero colocar a minha cama desse lado, mano Olha aqui Tá, pera É que eu tinha colocado ela aqui na vidraça A cama, sabe? Aqui, não Sei Virada pra janela Tá Na outra você vai colocar a sua cama Ué, você vai tomar os dois lugares assim, desse jeito? Ah, mano, bota aí no outro canto da casa, né? Você vai botar perto da minha Vai que se solta um de noite Eu não tô afim de cheirar, não, mano Nossa, então tá bom Vai, deixa eu colocar aqui Ó Nossa, primeira noite dormindo aqui no nosso mundo, hein, rapaziada Primeira noite de todas Ah, moleque Boa noite, 12 Acordei Ah, já amanheceu, já Não deu nem tempo de falar boa noite Mano, da minha janela dá pra ver direitinho no acerto sol E olha, a árvore nasceu aqui fora Boa Ficou bem da hora, hein Eu usei essa madeira pra fazer o chão da casa, olha aqui Deixa eu ver Ah, é, verdade Ficou bem bonito, mano Tá vendo? Então, e eu peguei essa madeira Lá naquele... Olha aqui, vê se você consegue ver o bioma que tem essa madeira Lá naquela beiradinha lá, ó Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa Não, eu não consigo ver nada, mano A sua visão é melhor que a minha Nossa É, mas lá naquela beiradinha tem Mais pra frente eu te mostro depois Mas muito bom, rapaziada Que agora a gente já tem uma cama Já consegue ter o início da nossa casa Temos a plantaçãozinha Que a gente tem que esperar nascer agora o pão, né Pra gente levar lá pro Eric, tadinho Que ele deu comida pra gente Pelo menos um pãozinho de boas-vindas A gente tem que dar E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo episódio da nossa série Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal do 12 E no meu também se você não for inscrito Porque toda segunda, quarta e sexta Às 8 horas Tem vídeo novo pra vocês Um beijo Até o próximo vídeo Falou, tchau